A campanha do Laço Branco tem o objetivo de envolver e mobilizar os homens pelo fim da violência contra as mulheres. No Brasil, a cada 15 segundos, uma mulher é agredida. São mais de 5 mil mulheres sofrendo agressões físicas ou sexuais. Não dá para conviver com essa realidade. O silêncio é cúmplice desta violência. A agressão não é sinal de força, é covardia. Nada justifica a indiferença diante da agressão. Violência contra a mulher não tem graça nenhuma.